O Banco Interamericano de Desenvolvimento quer ser um guarda-chuva para todos os projetos relacionados ao clima na Amazônia. A afirmação é do presidente da instituição, o brasileiro Ilan Goldfein, entrevistado pelo Canal Livre da Band. Para ele, o BID e outros organismos internacionais têm papel crucial nos esforços em curso para integrar ainda mais os problemas climáticos na arquitetura financeira internacional. Goldfein entende que, apesar de a América Latina viver situações extremas ligadas ao clima, as soluções podem estar no próprio continente. Nós temos a pior seca dos últimos 100 anos na Argentina, que basicamente tinha 15 bilhões de recursos deles. No Uruguai você tem questões de água na cidade. No Chile você teve um incêndio que teve um problema. Em outros países você teve inundação. Então você começa a trabalhar e você vê que toda semana, cada duas semanas, a mudança climática chegou. Já não é mais abstrato. Então está se procurando solução. E eu acho que a América Latina e o Caíba são vistos como parte da solução. Além de buscar projetos para investimento, o BID acompanha com preocupação a situação das economias na América Latina. Ilan Goldfein acredita que o alicerce para taxas de juros menores e inflação controlada passa por um pacote de condições. É sempre um pacote, nunca é uma razão só. Quando a gente olha as economias, hoje em dia eu olho as economias de 26 países da América Latina e do Caíba que a gente olha. E sempre, nunca é um fator sozinho. Um conjunto internacional, se a inflação no mundo está ajudando, se as instituições estão funcionando, se a questão fiscal. Tudo isso ajuda e, obviamente, ajuda também o manejo das expectativas de inflação, que é sempre importante. Então, tudo isso é bem com o pacote que é o importante. Se você perdeu o canal livre, pode ouvi-lo a partir das 11 horas da noite aqui na Band News FM.